Eu sou o deputado estadual Cobra Repórter, nessa legislatura nós vamos presidir a CRIAI, é a comissão que defende os direitos da criança, do adolescente, do idoso e da pessoa com deficiência. Nós vamos fazer um raio-x em todo o estado do Paraná, nós vamos fiscalizar, cuidar dos direitos dessas pessoas, é muito importante. Vamos ter também um trabalho muito importante e você vai fazer parte desse trabalho fazendo as suas denúncias de qualquer parte do Paraná. Vai ter um site onde você vai poder fazer as denúncias e nós vamos fiscalizar, nós vamos cuidar. Portanto, eu quero pedir a todos aqueles que nos acompanham nesse momento para ficar atento. Assim que tiver as ações, nós vamos informando você. Faz parte dessa comissão junto comigo. A vice-presidente é a cantora Mara Lima, também o Alexandre Amaro, a Luciana Rafaim, o Márcio Pacheco, o subtenente Everton e o Luiz Carlos Martins. São pessoas empenhadas nessas questões. Conto com você, vamos juntos, porque aqui a gente faz, aqui a gente cobra.